Olá pessoal, eu sou o Leandro, eu sou a Amanda, para quem não sabe, nós estamos montando um motorhome para viajar o mundo e hoje eu vou falar um pouco das ferramentas que estamos utilizando para montar os móveis do motorhome Pessoal, hoje eu vim aqui falar para vocês um pouco de que ferramenta você precisa para construir os móveis do seu motorhome então eu separei tudo aqui do que a gente mais ou menos está utilizando, mais ou menos não, a gente está utilizando bastante esses itens aqui eu vou mostrar para vocês cada um, para que precisa e o que você vai usar nessa construção, tá bom? Vamos acompanhar aqui o primeiro item Arruma o cabelo Pessoal, está aqui uma parafusadeira e uma furadeira pequena Essa parafusadeira que eu usei só para furar a madeira e depois eu vim com o parafuso porque quando você faz os móveis é necessário você fazer um furo na madeira você faz um furo para ela não ir sem direção não ir raspando a madeira, beleza? Esses dois itens é necessário Se caso você não tenha uma parafusadeira você pode fazer tudo com uma furadeira eu tenho a furadeira aqui então a furadeira dá certo, porém essa furadeira tem velocidades Pessoal, uma outra coisa que eu uso bastante aqui é para fazer as furações de um lado para o outro para passar os canos, passar as ligações e etc Serra a copo, vou usar a furadeira Se você estiver trabalhando sozinho você vai usar muito isso aqui Isso aqui também é muito bom gente, você prende aqui, é o sargento, isso aqui dá uma mãozão para a gente Esquadro Serra tico-tico, é essencial Fazer alguns cortes pequenos que essa serra não pega Essa serra aqui é a melhor de todas Que nós mais usa Para fazer esses cortes aqui nessa madeira Ela tem as regulagens Isso aqui totalmente necessário Se caso você não tenha a serra de bancada Você faz as metidas aqui É a garga Isso aqui salvou muito a gente Gostei demais isso aqui Tupia A tupia também ficou muito bom Eu vou mostrar para vocês aqui O que eu fiz com a tupia Vários cortes pequenos também Igual isso aqui A tupia fica mais perfeito o corte Que ela corta bem E uma coisa que o Gesso BTS Motorhome me ensinou É fazer os cantinhos Dessa placa aqui Vou pegar uma ali para vocês verem Quando você cola essa peça Que fica essa beirinha Desse jeito aqui Aí você vê que a tupia aqui Vem passando Ela vem comendo Depois que ela come Ela fica com essa beirinha Bem bonitinha aqui O pessoal fala que lixa Que às vezes passa lixa Passa estilete Mas com a tupia É muito melhor fazer isso aqui É bem prático E ajuda muito Isso aqui é os acessórios Tipo a garga Dessa máquina Para a tupia Pode ser que você vá usar Pode ser que não Isso aqui Claro Tem que ter Isso aqui Não serve Aí depois gente É coisa bem simples Para você colar Essa fórmula aqui Nessas peças Você vai usar a cola E isso aqui É a cola de contato Eu vou fazer um vídeo Mais ou menos específico Depois Falando sobre Essa colagem aqui É coisa simples A gente acha que é difícil Mas não é Como eu vou falar No outro vídeo O estilete É essencial Para você cortar Isso aqui Você corta aqui Nossa aqui amor Essa aqui é a forma Um pedacinho dela Você corta De costas Assim Você usa uma régua E corta Isso aqui Entendeu? Quebra É bem simples Eu vou mostrar Um vídeo específico Sobre isso E aqui está Os outros itens Que eu estou usando Lá Que é essas travinhas Que eu vou usar Com o parafuso Aqui Que é bem Para fazer os móveis Quadrados Lixa Para dar o acabamento Na madeira O Régua Verdade Esse aqui é um nível Só que assim Eu estou usando ele Para riscar Eu estou usando ele Para riscar Aqui ele é bem retinho A caneta pessoal Também é muito bom Só que essa aqui É um bico grosso Nós estamos utilizando Uma caneta bico normal Esse aqui é um Bits Que põe na parafusadeira Que a gente Usa muito também Coloca na parafusadeira Vai colocar os parafusos Isso Vai trabalhar Com máquina Usa óculos Sempre usa óculos Depois Vai usar a cola Sempre usa a máscara Que é muito essencial E para cortar também Usa a máscara Que é muito pó Para quem tem rinite Igual eu É uma beleza E a pessoa Então consegue montar Os móveis 100% Tendo isso aqui Ou menos É Isso aqui é o básico Tem gente que tem Muito mais coisa Essa ferramenta Muitas delas Aqui não é minha É emprestada Então se a gente não tem A gente empresta Mas você consegue montar Com menos que isso também Com certeza Porque isso aqui é para o conforto Você ter duas parafusadeiras Se você não tiver com a furadeira Apenas você consegue fazer Se você não tiver a parafusadeira Só tiver a chavinha de mão Você consegue Só que te dá Mais conforto Só para faz um com o outro Rapidinho Senão você vai ter que ficar alterando Mudando Sim Mas um desses aqui já serve Um desses aqui Ela é parafusadeira Ela é parafusadeira E furadeira Ela tem um inverte Que ela vai e volta E vai devagarzinho Igual uma dessas aqui Uhum Tá? Tchau 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 Pessoal Então é isso aí O básico com a construção Está aqui Mas assim Isso aqui serve Não só para você montar Um carro Igual a gente está fazendo Serve para você montar Um móvel de casa Que é a mesma base Então galera Se você gostou desse vídeo Compartilhe com seus amigos Que estão construindo um móvel Construindo uma casa Um motorhome Igual a gente Compartilhe Curte Deixe seu comentário Beleza? E bora Niderar o mundo Tchau